Agora, louvor de todo o coração, bonito, esses louvores que eles dedicaram ao Madiba, ao Mandela, mas tudo que é feito com essa beleza vai direto para os céus. Amém, amém. Porque foi ele que criou os homens capazes de produzir tamanha beleza, tamanha glória. Olha aí o coral de sueto num supermercado, fazendo uma surpresa para o Madiba. Olha aqui o livro. Amém. 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 Amém.